Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje. A ideia é apresentar uma experiência do Estado de Minas na estruturação do projeto Rota das Grutas Peter Lund. É um projeto que foi idealizado por um professor Cartelli, um professor da PUC Minas, um grande paleontólogo, com várias descobertas na região, e que tinha o ideal de fazer com que todo esse conhecimento fosse difundido na sociedade, por meio de uma rota turística que pudesse ser trabalhada com turismo também pedagógico, no histórico, cultural e ambiental. Então, o projeto é uma homenagem a Peter William Lund, que é um cientista dinamarquês, considerado o pai brasileiro da paleontologia. A ideia, então, é desenvolver um roteiro ecoturístico que une esse potencial natural e cultural da região. Então, aí eu trouxe algumas imagens. Essa é a imagem de uma das cavernas do Parque Estadual Sumidouro, que contempla outras, mais de 50 cavernas, e da réplica da face da Luzia, que foi um importante crânio também descoberto na região, que contribuiu bastante para o conhecimento sobre a ocupação das Américas pelo homem. Um pouquinho das características da rota, um dos principais diferenciais é a proximidade com o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Está a apenas 5 quilômetros desse aeroporto, que é considerado hoje uma área de expansão também de vetor de desenvolvimento da cidade, com a implantação de várias indústrias inovadoras, com alto potencial de valor agregado, por exemplo, de entretenimento, de moda, e muito próximo ao Centro Urbano de Belo Horizonte, envolvendo ainda três áreas protegidas, que é o Parque Estadual de Sumidouro, o Monumento Natural Peter Lund e o Monumento Natural Gruta Rei do Mato, envolvendo ainda cinco municípios, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Cordisburgo, Terra de Guimarães Rosa, já citado aqui hoje, Belo Guilherme, e Pedro Leopoldo e Sete Lagoas. Então, além das três unidades de conservação que a rota contempla, existem outros marcos também, exemplo do Museu Guimarães Rosa, em Cordisburgo, do túmulo de Peter Lund, no centro de Lagoa Santa, e do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que compõem toda essa rota turística. Algumas imagens eu vou passar bem rápido, em função do curto tempo. Essa imagem da Lagoa do Sumidouro, no Parque Estadual do Sumidouro. Essas imagens são para retratar um pouco também do investimento que o Estado já fez na estruturação dessas unidades de conservação, em torno de 20 milhões, estimados na implantação de centros de visitantes, amplos centros de visitantes, em cada uma dessas unidades de conservação. A exemplo do Museu Peter Lund, que recebeu peças que haviam sido descobertas na região, mas que estavam expostas na Dinamarca. Então, por uma parceria com o governo da Dinamarca, essas peças hoje voltaram ao seu lugar de origem. espaços interativos para crianças e adolescentes, estruturação de trilhas com sinalização e estruturas adequadas. No interior das grutas, também, um amplo investimento feito em uma sinalização inovadora, com lâmpadas LED, que garantiram mais economia de recursos e menos impacto em função do calor da iluminação tradicional. Imagens de outras grutas, ainda no Parque do Sumidouro, essa é a Gruta da Macumba, tem trilhas. Imagem do Centro de Visitantes do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. Esse centro vai ser inaugurado o terceiro museu, a terceira exposição museográfica, ainda esse ano, previsto ainda para esse ano. Imagens do interior da Gruta Rei do Mato. Essas são consideradas as principais cavernas turísticas de Minas Gerais e, talvez, até entre as principais também do país. E, em Cordisburgo, o Museu Gruta de Maquiné. Essas fotos não estão com pouca gente, porque não são visitadas, gente. Depois da primeira apresentação, a gente fica até incomodada. Mas é porque foram tiradas antes da inauguração das estruturas, então, realmente, estavam fechadas a visitação. Hoje, a gente tem... já um fluxo de visitantes bastante relevante, em torno de 100 mil visitantes ano, porém, muito aquém do nosso potencial de visitação. E estudos realizados, a exemplo desse gráfico realizado pelo Tamoios, demonstram que, comparando com outros atrativos da região, a Rota Lundi, com todo o potencial que ele tem, ainda está muito abaixo do Inhotim e do sistema de museus de ouro preto. E, se você comparar também com a capacidade anual de visitantes que essas unidades têm, nós também estamos muito aquém do nosso potencial a ser explorado. Então, e esses dados levam em conta o potencial previsto nos planos de manejo, porque, é claro, que todo o nosso interesse na divulgação, na exploração turística, tem como base principal a conservação ambiental das áreas. Por que nós estamos tão aquém dessa exploração comercial, desse desenvolvimento, dessa geração de renda, de agregar mais valor e compartilhar todas essas riquezas com a sociedade, em função das dificuldades que a gente tem por sermos órgão público? Eu acho que, independente da esfera de governo, isso já foi um pouco tratado aqui hoje, tanto nível municipal, estadual, federal, órgãos públicos têm dificuldades muito difíceis de serem superadas na gestão de áreas protegidas, principalmente quando se trata de prestação de serviços públicos ligados à atividade turística. Nossos processos são morosos, nossos recursos financeiros e humanos são escassos. Nós temos uma... Conseguimos todo esse investimento de 20 milhões em infraestrutura, mas temos uma enorme dificuldade na manutenção e na operacionalização dessas estruturas. A gestão de uma visitação é muito complexa, ela demanda uma agilidade, promoção, qualificação da equipe. E, por incrível que pareça, o recurso que é arrecadado com essa visitação não permanece na unidade de conservação. Então, o gestor de um parque não tem autonomia sobre aquele valor que ele está arrecadando. Então, o que nós temos, de fato, é um custo maior para a operacionalização do turismo com o mesmo orçamento, porque o orçamento muitas vezes não leva em conta o que está se arrecadando com essa visitação. Portanto, como parte desse projeto da Rota das Grutas Peterlund, surge uma necessidade de buscar um modelo de gestão inovadora dessas unidades de conservação que trouxesse inovação e experiência. Nesse momento, surgiu uma importantíssima parceria com o Instituto Semeia para a gente trabalhar na parceria público-privada, numa PPP, para a gestão dessas rotas, da Rota das Grutas Peterlund. A ideia, o Semeia veio com essa proposta para o Estado, no momento em que o Estado pensava-se numa gestão inovadora para a Rota Lund, e ainda contamos com toda a expertise da Secretaria de Desenvolvimento do Estado que já tinha, já tem vários outros projetos de parceria público-privada desenvolvidos no Estado de Minas Gerais. Inclusive, o marco regulatório de Minas, de PPPs, é anterior ao governo federal. Daí começamos a trabalhar nesse projeto. Há várias mãos, envolvendo não só várias secretarias de Estado, a exemplo da Secretaria de Meio Ambiente, turismo, cultura, obras públicas e desenvolvimento econômico, com a importante parceria do Semeia que trouxe junto um arcabouço técnico muito relevante para as nossas discussões, a exemplo da Tamóis, da LCA, da Abeta, que contribuíram na construção desse edital, que foi amplamente discutido também com as comunidades. escutando um pouco até a fala do ICMB mais cedo, eu vejo que talvez o que pode garantir um pouco o sucesso desse projeto é a ampla discussão que foi feita junto aos atores locais na construção desse edital. Foi realmente um processo de consulta pública muito extenso e trabalhado a várias mãos. As principais características hoje do projeto, o que nos faz acreditar que ele possa trazer grandes, importantes inovações, que é uma concessão de um espaço e não concessão de pequenos serviços, de forma isolada, é uma concessão administrativa inicialmente por 25 anos, podendo ser prorrogado até 35 anos, numa área de 2,4 mil hectares aproximadamente, que envolvem as três unidades de conservação, porque não teríamos como fazer a concessão em áreas dos outros marcos que não são geridos e de propriedade do Estado. É uma área relativamente pequena, o que, de certa forma, facilita também para a gente inovar nesse processo e experimentar. Um investimento privado estimado em 38 milhões de reais, um projeto com potencial de ser reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco. Quem diz isso não somos nós, do IEF, nem do Estado, foi um estudo feito pela Organização Mundial de Turismo por reconhecer essa relevância histórica e cultural da região. Nessa proposta, então, o governo é responsável por aprovar as atividades a serem executadas pelo privado, porque o privado tem uma certa liberdade de propor, e estando de acordo com o plano de manejo, sendo compatível com o zoneamento da área, o Estado vai avaliar e autorizar ou não novas atividades que possam ser executadas no local, monitorar e fiscalizar o desempenho do privado. Então, nós atuaremos mais como reguladores de uma atuação do que, de fato, na operacionalização dessas atividades. Nós também compartilhamos o risco de demanda com esse privado. A ideia não é uma privatização da área, a ideia é uma parceria onde o Estado entra com investimento, o Estado faz pagamentos para o parceiro privado mediante o alcance de indicadores de desempenho do privado. Esses pagamentos podem chegar até 14 milhões de reais por ano. Em contrapartida, o nosso parceiro é responsável por implantar, inovar na infraestrutura, manter, operacionalizar, analisar, explorar comercialmente e garantir padrões superiores de gestão ambiental do que o que nós, hoje, enquanto Estado, conseguimos garantir. Atingindo esses indicadores de desempenho que foram amplamente trabalhados em três... em três grandes grupos, eu não tenho tempo para detalhar, mas um grupo de indicadores preocupou-se com o manejo do patrimônio natural, histórico e cultural, outro grupo preocupou-se com a satisfação e a experiência dos visitantes, e um outro grupo, que foi o maior de todos, preocupou-se com a relação das unidades de conservação com o seu entorno, que foram indicadores amplamente debatidos com toda a sociedade. Como resultado esperado, nós esperamos não só a melhoria dos serviços turísticos, mas, principalmente, o desenvolvimento socioeconômico da região, por meio de capacitação, geração de empregos e renda, uma oportunidade para a geração de novos negócios, fortalecimento ao associativismo do entorno, porque está relacionado a alguns indicadores de desempenho que nós esperamos do privado, ampliação do atendimento de comunidades do entorno com ações educativas e de lazer. Nós nos preocupamos também com o amplo acesso das comunidades do entorno, elas têm acesso gratuito às áreas, não a todos os serviços e atividades que serão fornecidas, mas amplo acesso a essas áreas, em atividades educativas e também de lazer e cidadania. Oferecer serviços de apoio à visitação com excelência e de gestão e conservação e monitoramento ambiental também com excelência, ampliando as pesquisas em andamento. Hoje, nós estamos já em uma fase bastante avançada, o edital, os estudos já foram concluídos, o processo de consulta pública e audiência realizados, o projeto já foi aprovado pelo Conselho das PPPs do Estado, os documentos já foram adaptados, e está tudo pronto, aprovado pela Advocacia Geral, para ser divulgado o edital nos próximos dias ou semanas. Eu não tenho uma data certa para falar, mas pode ser que ainda essa semana, na semana que vem, esse edital já seja publicado. E é isso que eu tinha para dizer. A gente sabe que esse não é um projeto, não é uma regra geral para todas as unidades de conservação, mas é um projeto que eu, juntamente com os demais gerentes, teve uma equipe técnica do IEF que atuou, atuou muito nesse projeto, buscando o que a gente esperava enquanto excelência de gestão de unidades de conservação mesmo, em todas as obrigações e indicadores que foram previstos. Então, é um projeto que a gente, tecnicamente, na instituição, está acreditando muito, que pode servir, e que a gente quer ver o andamento disso para que sirva como exemplo para outras áreas que sejam compatíveis com esse modelo. Eu acho que a gente está nesse momento de experimentar modelos que possam dar mais certo do que o que a gente tem no nosso Estado, e transformar essas áreas em realmente ativos ambientais, cada vez mais valorizados pela sociedade. Então, é isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.